Bom, já não bastava Kaifuku nessa temporada, né? E agora aqui estou eu para falar de mais um anime de vingancinha, né? Mas no caso, esse aqui é mais de boa, tá? Eu prometo. Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, gente, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre Masamuni-kun is Revenge, né, cara? Ou então, mais conhecido como a Vulgo Vingança do Ex-Gordinho. Sim, nossa, esse anime, cara, eu assisti ele recentemente, ele é uma comédia romântica e, sim, ela é espetacular, cara. Eu adorei o anime, apesar de algumas coisinhas que eu tenho a questionar, né, cara? Que no caso, eu vou falar aqui no vídeo. Mas, enfim, no vídeo de hoje eu vim aqui fazer uma reviewzinha padrão, né, aqui do canal. Padrão, qualidade, fake gameplays, né, como vocês estão ligados. E, enfim, vamos dar uma geral no anime e, quem sabe, convencer alguém a dar uma chance, né? Ou então, quem já conhece, dá uma nostalgia. E, enfim, mas antes do vídeo começar, já sabe, né, cara? Deixe seu like aí embaixo, inscreva-se no canal se for novo e também ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, vamos lá, sem mais enrolação, vamos começar aqui, né? Bom, vamos lá, Massamune Kun. Eu vou resumir mais assim, né, que é bem mais prático, por assim dizer. Bom, ó, como eu já falei lá no início, né, é tipo a vingança do ex-gordinho, porque... Conta a história do nosso querido protagonista, Massamune. Antes ele era um garoto bem gordinho e tal. Você olhando assim pra ele, você lembra até do protagonista de X-World, né, que, pra quem não sabe, é uma obra do mesmo autor de Sword Art Online, né, e no caso, esse é o protagonista, ele é um gordinho também, lá de X-World e tal, porém, ele é um pé no saco. Aqui não, aqui no caso o protagonista, ele era assim na infância e tal, porém, depois que ele ficou na adolescência e tal, foi pro ensino médio, o cara, ele começou a fazer exercício físico, que eu me lembro, ele foi morar com o avô dele, ele foi morar com o avô dele no interior e tal, começou a fazer exercícios e virou gostosão. É, é isso aí mesmo, o cara saiu do ex-gordinho e agora ele é um cara gostosão, bonitão, tirando nota boa e tal, entrou numa escola prestigiada e, tipo, ele entrou passando em um teste muito difícil, e, enfim, ele entrou na escola todo que nem o Bam Bam Bam, tá ligado? Isso é bem legal, porque já dá um diferencial dos outros animes de comédia romântica, porque, geralmente, sempre é o clichê padrão de, ah, é um protagonista que não se destaca muito, ah, o protagonista isoladão da sala, ah, todas as meninas vão querer ficar com ele sem motivo nenhum, é literalmente esses os clichês de comédia romântica, mas aqui não, cara, aqui tem esses clichês? Sim, realmente, um bando de garoto começa a se apaixonar por ele, enfim, mas adivinha, tem motivo dessa vez, é porque o cara é um bonitão, tá, gostosão da escola, e todas as minas querem sentar nele, quer, é, todas as minas querem sair com ele, né, então, enfim, tipo, ah, então, ele entra nesse colégio e tal, porém, ele entrou nesse colégio com um objetivo, né, que é ter a sua vingança, que é o que dá o nome ao anime, né, Masamuni com Is Revenge, que na tradução literária seria a vingança do Masamuni, é, cara, meu Deus, esses nomes de anime são bem mais legais pronunciando no idioma diferente, porque se for traduzir pra gente, o nome é patético, a vingança do Masamuni, beleza, que legal, enfim, e como se consiste essa vingança, né, quem é o alvo dele? Bom, o alvo dele é a nossa querida waifu, né, a heroína principal do anime, por assim dizer, Adadagiagi, é, nossa, o nome dela é muito, é muito como é que é, cara, é muito juntinho, tá ligado? Adadagiagi, Adadagiagi, é tipo isso, ela é a garota que, tipo, no início, na infância, o protagonista e tal, né, ela era até, ela se dava bem com o protagonista até, até que chegou lá um certo momento que ele foi se declarar pra ela e ela deu um fora nele por ele ser gordo, por assim dizer, o apelido dele era até pé de porco, que ela chamava ele, então, pesado, né, cara, pesado. Aí, aí, o protagonista, depois disso e tal, ele resolveu lá, como eu falei antes, ele começou a fazer exercício e tal, ficou bonitão, aí agora ele quer se vingar dessa garota, sim, a Adadagiagi, no caso, né. Enfim, vou chamar ela de Aki só, Adadagiagi, vou chamar ela só de Aki, beleza? Porque senão, meu Deus, eu vou ficar me enrolando aqui todo e... caramba. Aí, beleza, eu entro nessa escola com esse objetivo, né, e no caso, a Aki, ela é conhecida como a princesa brutal. Pô, como assim, Fernando? Olha, é o seguinte, é porque todo cara, não importa se o cara é bonitão, da escola e tal, os caras tipo o Masamune, no caso, o Masamune, sem ser ele, os figurantes random. Não importa o tipo de cara e tal, que vá lá se declarar pra ela e tal, porque ela é muito bonitona até, ela é bonita, a Aki, não é à toa que se tornou uma das minhas waifus também, porque, ah, meu Deus, a Aki é maravilhosa. Enfim, então todo cara que vai se declarar pra ela e tal, ela dá um fora neles e dá um apelido bem ruim. Então, tipo, a garota, a garota é um traste, né, a garota é bem malvadinha, é bem filho da mãe, né, ela. Mas, enfim, ela é waifuzinha, cara, eu amo a Aki, cara, me desculpa, eu sei que tem gente que odeia ela, sempre tem gente que odeia ela, mas eu amo a Aki, cara, é da moral, eu adoro ela. Mas, enfim, então ela é conhecida e tal, por isso ela destrói a reputação dos caras bonitões, enfim, e ela destrói pra caramba, viu, só pra deixar bem claro. E, enfim, então o nosso protagonista tem essa bela missão de conquistar a Daki Aki, sendo bonitão e tal, né, conquistar ela, fazer ela se apaixonar por ele, né, e, tipo, ela não sabe que é ele, porque o cara mudou muito, né, nossa, meu Deus do céu, o cara deu uma mudança drástica no visual. Tá irreconhecível mesmo. Então, né, o objetivo dela é fazer ela se apaixonar por ele, e assim que ela se apaixonar por ele e tal, assim que ela for se declarar pra ele, ele vai dar um fora nela. Sim. Aí você deve estar se perguntando, pô, que cara mais idiota? E eu respondo, Sim, com certeza, o cara é muito imbecil, essa vingança dele não tem o menor sentido, porém, é engraçado acompanhar, então por isso que o anime é bom. Aí vai ter gente que vai dizer, não, a vingança dele tem sentido sim e tal. Olha, até tem, mas se você parar pra pensar, mano, que coisa mais idiota. E também, isso não é spoiler, tá, até porque eu nem terminei o mangá, e o anime não se fecha, por assim dizer. Olha, é quase certeza que ele vai se apaixonar por ela, então, já tá vendo como é patético isso? Mas, beleza, vamos, só segue a história. E beleza, então vai, como eu falei, aparecem todos os garotos que se apaixonam por ele e tal, tem um garoto trap, pra variar, né, como sempre tem. Aí no caso dessas pessoas, dessas pessoas random que se apaixonam por ele, né, sem ser a Aki, né, no caso tem um que eu mais gostei, que é a Neko, né, Neko alguma coisa, foi mal, só me lembro que o nome dela é Neko. E tipo, cara, ela é muito simpática, e assim, eu comecei a shippar muito ela com o protagonista, depois que ela apareceu e tal, e disse que gostava dele. Beleza que muita gente vai ficar revoltada, porque o motivo da paixão dela é totalmente random, bota random nisso, porém, eu acho que depois de um tempo, por causa desse motivo random, ela acaba se apaixonando de verdade por ele. Eu posso estar errado, pode ter algum plot twist no mangá, né, eu não sei, eu não fui ler, eu nem pretendo ler, eu vou explicar meu motivo no final do vídeo. Mas é isso aí, cara, eu shippei demais a Neko com ele, a cena deles lá, quando ele foi pro apartamento dela, caramba, cara, na moral, eu adorei a Neko, shippei ela demais com o protagonista. E enfim, basicamente o anime segue a história lá, como o protagonista, tava tendo vários momentos, que ele, é, vários momentos inconvenientes, por assim dizer, ele se encontrando com a Aki, ele fazendo planos, pra fazer ela se apaixonar por ele, enfim, aí tem a mestra dele, né, que é a garota que vive andando com a Aki, que sabe que ele é o gordinho, de antes, enfim, mas na verdade ela tá ajudando ele, porque ela também não aguenta mais a Aki, porque, tipo, a Aki trata ela como uma empregada, porque a Aki, ela é uma garota que, ela é bem magrinha e tal, mas a menina come pra caramba, isso foi muito engraçado, eu não esperava por essa, quando eu tava assistindo, tipo, é, eu fui assistir sem nenhum spoiler e tal, sem nenhum review, por assim dizer, a menina, a garota, ela é um saco sem fundo, que nem o protagonista comenta em um episódio aí, porque, caramba, ela come pra caramba, e é muito engraçado, cara, é um dos motivos de comédia, pra falar a verdade, enfim, como eu falei, a Aki, ela é maravilhosa, eu só tenho a dizer isso, se você não concorda, só lamento, ela é maravilhosa, meu Deus do céu, eu amo a Aki, enfim, aí segue aí e tal, tem 12 episódios, eu me esqueci de falar isso no início, e foi adaptado pelo estúdio A1 Pictures, e bom, essa adaptação ficou muito boa, quer dizer, no caso, eu não sei como, não, eu não comparei com o mangá, essa adaptação ficou boa, mas tipo, o que os caras fizeram, cara, a trilha sonora desse anime, é espetacular, o diretor soube usar ela muito bem, a animação é muito boa, o design é bem certinho e tal, não entorta tanto, tem aquelas partes de longe, mas, honestamente, todo anime em partes longe, fica meio tortinho mesmo, mas, cara, a animação é linda e tal, a trilha sonora é muito bem usada, a comédia é muito boa, eu ri pra caramba com esse anime, meu Deus como eu ri, e, a Dakiagi é Best Girl, só pra deixar claro, porém, o chip protagonista é pra ser a Neko, enfim, eu sou uma pessoa complicada, não me julguem, mas, enfim, é basicamente isso, e o anime se resume no maçã municom, tentando lá, fazer sua vingança, né, com vários momentos engraçados e tal, inoportunos, ele acabando se apaixonando por ela, né, vai chegar a esse algum momento da história, até, tá, não sei, é, tipo, quem foi ler o mangá e tal, já deve ter descobrido e tal, enfim, eu não vou ler o mangá, por quê? Porque eu não quero ver o protagonista junto com a Aki, pô, Fê, por que você não quer ver? Porque eu não chipo os dois, é muito simples, nossa, mas você é muito fresco, é, sou sim, é, lamento, é, nunca vou saber o final da história, eu nem quero saber, mas, enfim, é basicamente isso, cara, que eu tinha pra dizer, é um anime muito bom, recomendo bastante, eu assisti ele recentemente, ele saiu faz um tempinho, então, infelizmente, chance de segunda temporada pra ele, é quase zero, né, nunca é 100% de certeza, mas, é quase zero de não ter uma segunda temporada, infelizmente, mas, é isso aí, né, comenta aí embaixo se você já assistiu o Massa Municom e tal, se você vai assistir agora, depois da sua review, e é isso aí, muito obrigado você que assistiu até aqui, e lembre-se, se for novo, deixe seu like aí embaixo, inscreva-se no canal se for novo, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, valeu, tamo junto, e fui! E ative o sininho para não perder os próximos vídeos,